Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao R.I.T. Jus. Está começando o 49º episódio do Código Civil e hoje nós vamos dos artigos 1591 até o artigo 1638. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá. Subtítulo 2 das Relações de Parentesco, capítulo 1, Exposições Gerais, artigo 1591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes, artigo 1592. São parentes em linha colateral ou transversal até o quarto grau as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Artigo 1593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade a outra ou outra origem. Artigo 1594. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações e, na colateral, também pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum e descendendo até encontrar o outro parente. Artigo 1595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Parágrafo 1º. O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Parágrafo 2º. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Capítulo 2. Da filiação. Artigo 1596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Inciso 1. Nascidos 180 dias, pelo menos depois de estabelecida convivência conjugal. Inciso 2. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Inciso 3. Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido ou marido. Inciso 4. Havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Inciso 5. Havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Artigo 1598. Salvo, prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do artigo 1523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume de o primeiro marido ser nascido dentro dos 300 dias a contar da data do falecimento deste e, do segundo, seu nascimento ocorrer após este período e já decorrido o prazo a que se refere o inciso 1 do artigo 1597. Artigo 1599. A prova da impotência do cônjuge para gerar a época da concepção ilide a presunção da paternidade. Artigo 1600. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal da paternidade. Artigo 1601. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Em parágrafo único, contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. Artigo 1602. Não basta confissão materna para excluir a paternidade. Artigo 1603. A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no registro civil. Artigo 1604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. Artigo 1605. Na falta ou defeito do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito. Artigo 1606. Quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou separadamente. Inciso 2. Quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos. Artigo 1606. A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz. Parágrafo único. Se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo ser julgado extinto ao processo. Capítulo 3. Do reconhecimento dos filhos. Artigo 1607. O filho, havido fora do casamento, pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente. Artigo 1608. Quando a maternidade constar do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la, provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas. Artigo 1609. O reconhecimento dos filhos, havidos fora do casamento, é irrevogável e será feito. Inciso 1. No registro do nascimento. Inciso 2. Por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivado em cartório. Inciso 3. Por testamento, ainda que incidentalmente manifestado. Inciso 4. Por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu flacimento, se ele deixar descendentes. Artigo 1610. O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. Artigo 1611. O filho, havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro. Artigo 1612. O filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, e, se ambos o reconheceram, e não houver acordo sob a de quem melhor atender aos interesses do menor. Artigo 1613. São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho. Artigo 1614. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar o reconhecimento nos quatro anos que se seguirem a maioridade ou a emancipação. Artigo 1615. Qualquer pessoa, que justo interesse tenha, pode contestar a ação de investigação de paternidade ou maternidade. Artigo 1616. A sentença que julgar procedente a ação de investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento, mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou essa qualidade. Artigo 1617. A filiação materna ou paterna pode resultar de casamento declarado nulo, ainda mesmo sem as condições do putativo. Capítulo 4. Da adoção. Artigo 1618. A adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 1619. A adoção de maiores de 18 anos dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, no que couber, as regras gerais da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 1620 a 1629. Revogados. Capítulo 5 do Poder Familiar. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 1630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores. Artigo 1631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais, na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Artigo 1632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito que os primeiros cabem de terem em sua companhia os segundos. Artigo 1633. O filho, não reconhecido pelo pai, fica sob o poder familiar exclusivo da mãe, se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se atutor ao menor. Seção 2 do exercício do poder familiar. Artigo 1634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos. Inciso 1. Dirigir-lhes a criação e a educação. Inciso 2. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do artigo 1584. Inciso 3. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem. Inciso 4. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior. Inciso 5. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem a residência permanente para outro município. Inciso 6. Nomear-lhes doutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Inciso 7. Nomear-lhes, representá-los judicial e extrajudicialmente até os dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. Inciso 8. Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha. Inciso 9. Exigir que eles prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e a condição. Seção 3. Da suspensão e extinção do poder familiar. Artigo 1635. Extingue-se o poder familiar. Inciso 1. Pela morte dos pais ou do filho. Inciso 2. Pela emancipação, nos termos do artigo 5º, parágrafo único. Inciso 3. Pela maioridade. Inciso 4. Pela adoção. Inciso 5. Por decisão judicial, na forma do artigo 1638. Artigo 1636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece união estável, não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo, aplica-se ao pai ou a mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável. Artigo 1637. Seu pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convém. Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou a mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja peneceda dois anos de prisão. Artigo 1638. Artigo 1638. Perderá, por ato judicial ou poder familiar, o pai ou a mãe que, inciso 1, castigar imoderadamente o filho, inciso 2, deixar o filho em abandono, inciso 3, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, inciso 4, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente, inciso 5, entregar de forma regular o filho a terceiros para fins de adoção. Parágrafo único. Perderá, também, por ato judicial ou poder familiar aquele que, inciso 1, praticar contra outrem igualmente o titular do mesmo poder familiar. A linha A. Homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A linha B. Estupro ou outro crime contra dignidade sexual, sujeito à pena de reclusão. Inciso 2. Praticar contra filho, filha ou outro descendente. A linha A. Homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A linha B. Estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra dignidade sexual, sujeito à pena de reclusão. Galera, é isso aí. Esse foi o 49º episódio do Código Civil, Lei 10.406. Se você chegou aqui e esse episódio foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Tchau! Tchau! Obrigado.